Abertura 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 E a dor é bom demais Então é só o que a gente é assim Que me envelhece, que me envelhece Eu só vejo que a gente é assim A minha menina, então eu me faço Eu já sei o que a gente é assim Que me envelhece, que me envelhece Eu já sei o que a gente é assim Eu já sei o que a gente é assim Eu já sei o que a gente é assim Eu já sei Vamos lá!